A polícia apresentou um homem suspeito de ser um dos líderes de uma facção criminosa na zona centro-oeste aqui da capital. Ricardo Almeida da Silva, de 39 anos, foi preso na casa dele no Alvorada. Ele é apontado como um dos líderes da facção criminosa Família do Norte no Alvorada 2. E ele controla uma parte das bocadas que existem pela Alvorada. Então, hoje recebeu um golpe de novo e pela primeira vez o Ricardo Bombado é preso pelo próprio tráfico de drogas. Com ele, a polícia prendeu também R$ 2.000, uma pistola 840 de uso restrito da polícia militar, munições, dois tabletes de skank e uma balança de precisão. Ricardo tem uma ficha criminal extensa. Tem dois mandados de prisão expedidos contra ele. Uma por homicídio e outra por tentativa de latrocínio. Ele responde também a processos por roubo, porte ilegal de arma de fogo e por tentativa de homicídio. Com a prisão dele, a polícia espera enfraquecer o tráfico de drogas na zona centro-oeste. E esta tarde, a polícia também apresentou um trio acusado de roubo de um cofre no início do mês em um posto de combustíveis na zona norte de Manaus. Geri Valente foi preso na última quarta-feira e é apontado como líder de uma organização criminosa aqui na capital. Jones Cruz e Andresa Neves foram presos um dia depois. Segundo a polícia, o bando é acusado de levar um cofre com R$ 30 mil de um posto de gasolina na zona norte de Manaus no dia 1º deste mês. Além de assaltar drogarias e uma loja de aluguel de roupas. O nacional Geri e o nacional Jonas respondem pelos crimes de roubo majorado, associação criminosa e corrupção de menor. Porque nesse roubo foram cinco, na verdade seis integrantes, sendo um menor. No último dia 11, a polícia apresentou também três suspeitos de participação nos mesmos crimes. Todos foram indiciados por roubo majorado e associação criminosa. O ministro da cultura está em Parintins. Ele disse hoje que é preciso o empenho dos órgãos de turismo para aumentar a vinda de visitantes ao festival. Caprichoso e garantido foram ao aeroporto receber a comitiva. O governador Gizemelo anunciou investimentos em Parintins. A orla da cidade vai ser reconstruída. Ele também comentou sobre a crise econômica que levou a redução de recursos no festival. As medidas todas são no sentido de permitir que os serviços continuem acontecendo como estão acontecendo. E a gente tira o supérfluo, tira aquelas outras coisas que não tem tanta importância assim. O ministro da cultura também chegou hoje a Parintins. O festival já faz parte do calendário nacional. Mas o ministro admitiu que precisa ser fortalecido. As instituições públicas de turismo e as empresas, criando pacotes, facilidades, garantindo que a distância não seja um impeditivo para que um número maior de brasileiros que vivem em outras regiões possam chegar. Este ano, 65 mil pessoas são esperadas. Só no aeroporto da cidade, pelo menos 15 voos chegam todos os dias. E ontem teve a tradicional festa dos visitantes, lá em Parintins. O evento reuniu 15 mil pessoas no estádio Tupi Catanhede. Este ano, a atração principal foi a funkeira Anitta. E daqui a pouco, garantido e caprichoso, começam a disputa pelo título de campeão do festival. São 50 anos de festa. TV em Tempo Parintins 2015 De longe, elas chamam a atenção. Uma fila de embarcações se forma no porto de Parintins? Muita gente vem de barco. Por isso, no desembarque também tem fila. Alguns passageiros navegam três dias para chegar aqui. É um atrativo para quem quer descansar, aproveitar a beleza do Amazonas, dos rios, né? É bom que você vai vir na floresta, ver os bortos passando até estudo de você. Muito emocionante. Do barco, eles vão direto para o triciclo. O táxi regional sobre três rodas ainda surpreende turistas, como o Matheus, que veio de Porto Alegre. Achei muito diferente, até nunca tinha visto algo como esse, mas tô achando bem legal, começando a onda do boi. Um bom movimento é lucro certo para os comerciantes. As vendas aumentam em 100%. Mais gente do que outro ano, né? Até agora tem bastante gente. Dá pra sair com um lucro bom. Com certeza. O que também aumenta é a população da ilha. É tanta gente que em algumas ruas fica difícil andar. Este ano o público deve ser maior do que o do ano passado e a rivalidade também. Os bois vão celebrar os 50 anos de história do festival, o que tem despertado a curiosidade por aqui. Na área das alegorias não faltam fotos e gente tentando montar o quebra-cabeça. Tantas figuras que lá dentro eles se resumem num só. Seu Cid sabe tudo sobre o espetáculo. É neto do fundador do boi caprichoso. Quando a história começou a ser escrita, os ribeirinhos da região nem imaginavam a proporção que ela ia tomar. Mas depois de 50 anos, uma coisa não se perdeu. A rivalidade. Em casa de garantido, o caprichoso não tem espaço. E onde tem azul, vermelho não entra. A bandeira era um sonho da dona socorro. A gente entende quando entra na casa dela. Ela guarda tudo. Uma lembrança de cada edição do festival. E como ela tem 54 anos, era bebê quando começou a participar. É uma forma de eu ter sempre na minha casa um pouquinho do festival. Porque é uma festa nossa, parintinense, né? Até porque eu nasci em Parintins, estou com 54 anos e é o maior orgulho da minha vida. A família inteira é caprichoso. Desde criança sou caprichoso. O festival é um orgulho para quem mora aqui. Nos bairros ribeirinhos de Parintins, cada um deixa claro o seu lado preferido. É, quem mora na região não pode ficar em cima do muro. E quem chega, precisa logo se decidir. Pelas palavras da Jaqueline, a gente já entendeu. Velar a vaquinha preta, a gente vai retornar eles, arrasar com eles. Vaquinha preta. Mas encontrar a resposta é fácil, fácil. Garampino, show pra lá. Porque eles vão ser tri, né? Mas vão ser triturados, não tri de campeão. É a disputa que deixa ainda mais vivo o festival e ainda mais bela a ilha de Parintins. Lugar de rivalidade, mas também de belezas como essa. Um pôr do sol imponente que se renova a cada dia. Essa edição do Jornal em Tempo para a internet fica por aqui. Muito obrigada por nos acompanhar. A gente se vê na próxima edição. Até lá. Transcrição e Legendas Pedro Negri